essa moto roda na frente e um atrás é com o valor dessa moda 190 mil real em observar em cada detalhes né a roda esses rapazes é o dono da moda o painel eu vou tirar o pô da placa da moto não mostra a placa na moto, né? de frente à moda Cam Olha o dono da moto, gente boa pra caramba Aqui é o escapamento da moto Olha, esse arquivo é gravado especialmente por vocês aí, moto nova né, duas rodas na frente e uma atrás